A briga-me que eu quero agradecer as minhas palavras ou dizê-las seja o que for, o tempo da vida Tenho muito prazer, com a missão de voz o abraço muito grande, de encarar esta minha interpretação José Lácio, que eu quero agradecer as minhas palavras A briga-me que eu quero agradecer as minhas palavras Já tinha de bom, vestindo-o de rufchis Ela ainda deixou para sofrer-me, mas nunca pode ser feliz Sonhamos que o nosso amor terminou E o que não tem o nosso espaço É, o que não tem o nosso espaço E hoje, eu preferia morrer Porque algum dia se tem Com outra mulher a um lugar E o que não tem o nosso espaço E aumentou-me o tremendo Mas para o meu maior castigo A não tem o pensamento Foi ontem Que o nosso amor terminou E o que entra no nosso espaço É, o que não tem o nosso espaço E hoje, eu preferia morrer De que algum dia se tem Com outra mulher a um lugar E hoje, eu preferia morrer E hoje, eu preferia morrer E hoje, eu preferia morrer É feliz, sou outra mulher ao mar. Acolhão tem que o nosso amor terminou E o que entre nós passou era o Brasil apagar. Meu Deus, eu te esperia morrer se me alcançar com outra mulher ao mar. Obrigado.